Opa! Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e vamos falar nesse vídeo sobre como tirar mais som do meu violino, Ricardo. No meu violino eu toco, mas eu vejo os outros tocando, tem um somzão. Até as pessoas pegam o meu violino para tocar, Ricardo, e tiram um som muito bonito, mas quando eu pego eu não consigo. O meu som sai meio flautado, sai muito baixinho. Como eu faço para melhorar? Assiste esse vídeo até o final, faça o que eu vou te falar e depois deixe o seu comentário aqui para eu saber se funcionou, se não funcionou. Ok? Pode deixar também seu comentário nesse vídeo sobre vídeos que você gostaria de ver aqui no canal. Ok? Me segue lá no Instagram, arroba Ricardo Sander e deixe o seu like nesse vídeo se você gostar. E se inscreva no canal. Ricardo, como tirar mais som do meu violino? Vou te passar alguns exercícios práticos, tá bom? Mas você precisa fazer isso durante 10, 15 dias, todos os dias, muitas repetições. informações corretas para você conseguir sentir diferença. Você não vai perceber diferença do dia para a noite. Ok? Bom, e eu queria começar a falar para você o seguinte, esquece. Ah, o Ricardo vai falar para eu fazer mais força, para eu fazer mais pressão no meu arco. Eu já tive um professor que ele falava, mais pressão, põe mais pressão. Esquece essa palavra. Primeira coisa, você vai entrar na sua cabeça agora e vai falar assim, apaga aí a palavra pressão e a palavra força. E você vai trocar por essa palavra mágica que se chama peso. Peso do arco. Essa palavra mágica se chama peso. E aí, então você vai entender que você precisa estar com o seu braço todo relaxado. E a pergunta que eu te faço é, quem é que segura o arco do violino? E se você respondeu, a mão está errado, quem segura o arco é o violino. Quem segura o arco é o violino. Quem segura o arco é o violino. Você só apoia a sua mão aqui, olha para o meu ombro agora. Relaxa todo o peso do seu braço e olha o que acontece aqui com a crina. Ela gruda. Então, se você está tirando um som flautado, é porque você não tem peso do seu braço transferindo para o arco e grudando ele na corda. Você tem que pensar em grudar o arco na corda. E, presta atenção no que eu vou te falar. Comece usando, para você treinar a melhorar o seu peso, começa usando pouco arco. Arco no quadrado. Onde a gente coloca o arco na corda aqui, forma um quadrado aqui no braço. Ok? Colocou no quadrado? Começa com um tanto assim de arco. Se você estiver segurando o seu arco pelo ombro, assim, ó. Você está segurando por aqui o arco. Não tem som. Se você estiver segurando pelo cotovelo, você tem que estar deixando o violino segurar o seu arco e o seu braço inteiro relaxar e trazer para cá, para sua mão, o peso do arco, grudando ele na corda. E aí você vai começar a fazer exercícios de corda solta. Faz chocolate quente na corda lá, com o arco bem grudadinho, mas o seu braço tem que estar relaxado. Se você estiver tensionado, você vai sentir dor no seu braço. Você já sentiu dor? Comenta aí para mim se você sente dor quando você toca. Grudou o arco na corda. Por que começar com pouco arco, Ricardo? Porque é mais fácil você manter ele grudado usando pouco, tirando um som consistente, do que você tentar usar o seu arco inteiro. E aí eu vou te falar, você tem que assistir o vídeo aqui, que eu falo sobre como usar o arco inteiro. Tá bom? Eu vou fazer uns vídeos também sobre aquecimentos para você aprender a tirar som na ponta também. Porque, provavelmente, você toca, aqui no talão tem som muito forte, bonito, e quando vai para a ponta, não tem. Tem um motivo para isso. Fica ligado, procura aqui no canal se já não tiver esse vídeo. Ok? Pensa na palavra peso. Começa usando pouco arco, pega musiquinhas fáceis e cordas soltas, e treina bastante isso todos os dias, todos os dias, todos os dias. Quando você estiver pronto para usar o arco inteiro, que você já viu o vídeo sobre usar o arco inteiro, tem um exercício, que é o exercício de som filé, você vai fazer esse exercício aqui. Ele é bem feio agora, prepara o ouvido aí, porque ele é feio, mas ele funciona para você tirar um somzão no seu violino depois que você fizer vários dias, várias repetições. Tá? Mas tem que sofrer primeiro aí. Você gruda o arco bem próximo do cavalete, bem próximo do cavalete, e aí você vai usar o arco inteiro do talão à ponta, tirando esse som bem feio, porque o arco tem que estar bem grudado, do talão até a ponta, e depois da ponta até o talão. Desse jeito, ó. Desse jeito. A tendência, presta bem atenção agora que eu vou te falar, a tendência é acontecer isso aqui com você, você vai começar esse exercício aqui assim, ó. E quando chegar no meio, quando chegar no meio, vai ficar bonito o seu som. Vai ser difícil tirar esse som feio, grudado, quando você passar daqui e indo para a ponta. Esse é o desafio. É isso que vai fazer você entender esse movimento aqui, que eu vou te explicar em outro vídeo, tá bom? Então, mas esse exercício aqui vai fazer você ter um som mais consistente. Depois que você fizer esse, que você usou exercícios de corda solta, tocando coisas fáceis, com pouco arco, aí você vai pegar músicas de arco longo, de arco inteiro, e vai trabalhar elas por uma semana ou duas, tirando o som mais feio que você pode. É isso que eu faço com os meus alunos. Toca o Judas Maccabeus, que é a primeira música do volume 2, com o som mais feio que você pode. Bem feio. Depois, então, de uma semana, dez dias, aí você começa a limpar o som. Presta atenção, porque isso, para isso dar certo, você tem que estar com a sua mão do arco em dia, tem que estar bem certinho. Você tem que estar sabendo usar o arco inteiro, tem movimentos que precisam estar acontecendo. Então, assista o vídeo de mão do arco, assista o vídeo de como usar o arco inteiro, para que você tenha todas essas informações para trabalhar. Porque senão você pega só uma coisa e fica manco o negócio, não dá certo, beleza? Eu falo para as meninas, principalmente, eu falo, as mulheres costumam dizer assim, tem que ficar feia primeiro para depois ficar bonita. Você já ouviu falar isso daí ou não? Comenta aí. As mulheres que falam, primeiro tem que ficar feia para depois ficar bonita, porque às vezes elas vão fazer alguns procedimentos na pele, com ácido ou alguma coisa, e a pele fica muito feia, descascando e tal, mas depois fica muito bonita. Então, o som, mesma coisa. Primeiro, deixa ele feio, 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 grudado, sujo, e aí depois você vai limpando, e ele fica bonito, ok? Depois conta para mim o resultado que você teve aqui, compartilha esse vídeo com outras pessoas, nos grupos dos seus colegas, do pessoal da QCCB. Leva para frente essa informação, para todo mundo poder tirar um som bonito, ok? Se você quiser ser meu aluno, na descrição do vídeo tem o link para o nosso curso online, e também tem curso para professor, onde eu explico a minha metodologia, o jeito que eu trabalho passo a passo, como utilizar o método Suzuki da maneira correta, e tudo mais. Tem sempre link aí na descrição. Tá bom? Gostou do vídeo? Deixa o like, me segue lá no Instagram, arroba ricardo sander.